Eu sou Rogério Anaché, vi um louco por viagens e as férias de verão aqui no Brasil estão chegando e eu tenho a certeza que você e sua família querem curtir esse momento, afinal ficamos enclausurados na nossa casa por muito tempo. Mas não se esqueça de que a pandemia ainda continua, então você tem que saber qualizar bem isso para não ter problemas para o seu próximo e para você também. Então eu quero te dar três dicas importantes. A primeira, verifica-se o destino para onde você vai, se ele está seguindo os protocolos, os restaurantes, os hotéis, os parques, enfim, todos os lugares ali que você vai visitar. Em segundo, verifica-se os locais onde você vai pegar o seu transporte também estão seguindo as regras do protocolo, como o aeroporto onde eu estou agora, a rodoviária, a estação de trem, uma locadora de veículo e por fim, e também muito importante, você tem que se cuidar e cuidar da sua família. Faça a sua parte, ande sempre de máscara, higienize suas mãos, detalhes pequenos, mas muito importantes para a gente continuar vencendo essa batalha contra a pandemia. Que saudade eu estava desse lugar e como é bom saber que o Aeroporto Internacional de Guarulhos está seguindo rigorosamente os protocolos da Anvisa. Você percebe muito isso andando por aqui. E algo que eu gostei muito de ver é que as pessoas estão usando as máscaras protegendo a si mesmo, a sua família e ao seu próximo. E seja um turista responsável. Ah, olha só que legal! Eles têm aqui uma câmera térmica para medir a sua temperatura. E pelo jeito, a minha estava perfeita. Já que eu estou no aeroporto, eu quero te convidar a fazer uma viagem bem diferente. Se você segue o meu canal, você está acostumado a me ver embarcando aqui com a Lufitanza para vários lugares ao redor do mundo. Mas esse programa tem um foco específico. Ele vai mostrar para você a minha rotina de gravação, como funciona a preparação de um programa e também um pouco da cidade de São Paulo, que vai fazer parte da minha nova série chamada Giro Brasil. Você viu o Rogério gravar agora no aeroporto de Guarulhos. E como é que isso acontece? Todo esse processo de autorizações dos lugares, do cronograma de gravação, passa pela produção executiva. Então, a produção executiva é o coração do projeto, é onde todas as engrenagens se encontram. Onde os parceiros e o Rogério vão se encontrar. De que jeito? Através das autorizações, das parcerias, do patrocínio e também do cronograma de gravação. Uma vez todos os contatos ajustados, eu faço o cronograma, sabendo o dia, o horário e qual a pessoa responsável que o Rogério vai falar para que esse trabalho possa acontecer. No dia 7 de setembro de 1822, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Esse é um pedaço do nosso querido hino nacional que conta uma história que aconteceu aqui nesse lugar. O rio possivelmente estava plácido como o dia de hoje, calmo, tranquilo, e o sol da liberdade talvez como hoje também, brilhando nesse céu da nossa pátria. Mas a história que a gente conhece de Dom Pedro, essa não é nada parecida com o que a gente está acostumado a ver no quadro do pintor paraibano Pedro Américo, feito em 1888. Pedro Américo mostra Dom Pedro numa farda muito bonita e vários soldados muito bem vestidos. Os historiadores dizem que isso não aconteceu, que Dom Pedro estava com uma roupa muito simples, inclusive. Poucos soldados que também estavam com uma roupa muito simples porque ele vinha de Santos, ele estava fazendo uma viagem de Santos até São Paulo e ele ia passar por muita floresta, mato, lama, enfim, ele não podia estar com aquela roupa toda. E a roupa que os soldados estão usando na pintura, Pedro Américo pegou uma referência dos bombeiros da cidade de Paris. Então você pode perceber que a história está um pouco diferente. Um outro fato é que Dom Pedro não estava num cavalo branco, ele tinha um cavalo branco chamado lagarto, mas ele veio de burrico. E dizem também que o acontecimento foi a cerca de 150 metros daqui desse rio, porque Dom Pedro nesse dia estava com um problema sério, ele estava com uma disfunção intestinal, popularmente que nós conhecemos como diarreia. E ele tinha que parar a cada 30 minutos para resolver o seu problema. Então estou aqui no Museu de Ipiranga e a gente vai aprender um pouco mais sobre a história da independência do Brasil. E a primeira grande construção, e na minha opinião uma das mais bonitas que a gente encontra no Brasil, é o Monumento à Independência do Brasil, ou Monumento do Ipiranga, ou Altar do Ipiranga. É um monumento construído todo ele em granito e bronze, mostram vários momentos da história da nossa independência. Foi inaugurado em 1922 para o centenário da independência, mas ele não estava tudo pronto, como as coisas do Brasil, mas tudo bem. E aí ele foi realmente finalizado em 1926. De baixo aqui desse grande monumento, nós encontramos uma cripta onde guardam os restos mortais de Dom Pedro I, trazidos lá de Portugal em 1972. Vale lembrar que o coração de Dom Pedro está numa relíquia no Altar-Mor da Igreja da Lapa, lá na cidade do Porto. Mas os restos mortais dele descansam aqui, juntamente com os restos mortais das suas esposas Leopoldina e Amélia. A Marquesa de Santos tem os seus restos mortais no cemitério da Consolação, aqui também na cidade de São Paulo. Olha que legal! A primeira grande obra que a gente vê aqui nesse monumento é esse retrato em 3D de uma cópia do quadro do pintor Pedro Américo. E você percebe que esse retrato é bem diferente da história que eu contei para vocês. Você vê aí Dom Pedro, é super elegante, olha os seus soldados, as roupas maravilhosas que eles usavam. Olha só os cavalos, a força que cada cavalo desse tem. E na realidade, Dom Pedro estava num burrico. Eu estou a cerca de 150 metros do rio Ipiranga e aqui fica a Casa do Grito. Realmente, de acordo com os historiadores, foi daqui que Dom Pedro levantou sua espada e disse independência ou morte. A gente já sabe que não foi exatamente desse jeito. Então você percebe mais uma vez que a pintura de Pedro Américo, que mostra o rio bem ao lado, ela realmente foi romantizada para, lógico, deixar uma imagem mais bonita da nossa independência. Eu deixo ali para trás o monumento à independência. Estou seguindo agora ao Museu do Ipiranga. E eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os seguranças, ao pessoal aqui da organização do Parque da Independência e dizer que nós fomos tratados, nossa equipe, muito bem por eles. Obrigado pelo carinho. Museu Paulista da Universidade de São Paulo ou simplesmente carinhosamente apelidado de Museu do Ipiranga. Essa construção magnífica que a gente vê por aqui, com essa fonte mais linda ainda, que infelizmente está desligada porque o museu passa por uma reforma muito grande e ele vai ser reinaugurado no ano de 2022 em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Ele foi inaugurado originalmente no dia 7 de setembro de 1895 e funcionava como um museu de história natural. Sabe quando a gente sai para gravar? O ideal é ter uma equipe bem formada para ajudar. E vocês já conhecem a Mandinha, que já está acostumada a ver, né? Mandinha, abaixa a máscara para o pessoal te ver. Vocês estão me vendo de máscara agora porque eu estou andando pelo parque, é obrigatório. Mas quando eu estou gravando, eu estou tirando porque é uma coisa rápida e estou em um ambiente aberto. E hoje tem o grande César. César? E aí, Rogerão? Obrigado, cara. O César está fazendo todas as imagens de drone que você está vendo aqui de São Paulo. É ele que está fazendo. Veio hoje aqui somar a nossa equipe. Tem uma produtora, Master Movie. Master Movie. Se precisar de produções, pode contar com a gente. E também um canal que eu falo de audiovisual. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre produção, canal Claquete. Olha aí, gente. Todas as dicas, pegar a imagem de drone, o que os melhores takes, tudo, com certeza ele vai te ensinar. E tem muita gente que pergunta isso para a gente, sabia? Tem, com certeza. Tem muita gente. Corre lá então no canal dele, o Claquete, que você vai ficar bem informado. Depois que a produção executiva alinhou o cronograma junto com o roteiro do Rogério, é a hora que eu entre em ação. E como? Avaliando o destino, eu pesquiso sobre os pontos turísticos que vamos filmar, o clima, se vai estar sol, se vai estar chovendo, se vai estar nublado. Isso é muito importante na hora da gravação. Todos os equipamentos que vamos utilizar na filmagem, como as lentes, os microfones, iluminação, tripé, tudo isso, eu fico encarregada de reunir esses equipamentos e checar se eles estão em boas condições, se as baterias estão carregadas, e deixar tudo ali separadinho para a gente levar. A parte criativa do vídeo também é de responsabilidade minha, por isso eu busco muitas referências na hora da edição, animações, trilha sonora também, tudo isso para entregar o melhor programa de viagens para você. O monumento às bandeiras é uma homenagem aos bandeirantes que desbravaram esse nosso país. Você vê aqui várias etnias, como os portugueses, os mamelucos, os índios e os negros segurando numa canoa de monções para ajudar nas expedições fluviais. O monumento está localizado na Praça Armando Sales de Oliveira, em frente à Assembleia Legislativa e ao Parque do Ibirapuera. O monumento foi feito pelo escultor Victor Brecheret, começou a ser desenhado por volta de 1920, quando ele tinha apenas 26 anos. Agora, o mais engraçado é que por uma série de complicações políticas no nosso país, para variar um pouco, a obra foi concretizada 33 anos depois de ter sido planejado. A obra possui cerca de 11 metros de altura, 8,4 metros de largura e 43,8 metros de profundidade. Agora, o mais interessante é que ela foi composta por 240 blocos de granito, como esse aqui que você está vendo, cada um pesando cerca de 50 toneladas. Se você olhar a escultura desse ângulo aqui, você vai ver esse homem, dois homens aqui puxando uma corda, que dá volta por toda a canoa. E você vai ver um cara ali atrás também, fazendo muito esforço para empurrar essa canoa. Por isso que essa obra ganhou o apelido carinhoso aqui em São Paulo de empurra, empurra ou deixa aqui o empurro. Mas chegaram à conclusão, as pessoas que olharam com mais calma aqui, é que essa galera da frente não está fazendo muita força não. Quem está realmente pegando no pesado é o cidadão ali atrás. A minha função não é só apresentar o programa. Eu, particularmente, gosto de estudar todas as informações sobre o roteiro. Então, me debruço por horas para poder juntar sempre as melhores informações para te contar uma boa história. Além disso tudo e, principalmente, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Então, na minha mochila, sempre você vai encontrar uma água para me hidratar durante o dia. Comida, porque tem muitas vezes que eu não paro nem para almoçar. Uma capa de chuva, um casaco, repelente para mosquito, protetor solar. E eu também tenho que me preocupar com a vestimenta que eu vou estar, além da camiseta do louco. Eu tenho que ver se é melhor de calça, de bermuda. Também o tipo de calçado que eu vou usar. Se é um tênis para não escorregar, se é uma bota para trilha, se é para neve. Tudo isso é importante e eu mesmo gosto de me organizar com isso. Agora, algo que chegou recentemente nesse meu kit, são esses meus novos óculos. E eu quero te explicar por quê. Recentemente, eu comecei a não enxergar tão bem como eu enxergo. Fui no oftalmologista, ele me falou, Rogério, tem dois problemas aqui. Um, eu vou mexer pouquíssima coisa no seu grau. Mas a outra é que, como eu te conheço, sei que você fica muito exposto ao sol e também ao computador. E isso, a longo prazo, não vai te fazer bem. Então, eu te recomendo que você use lentes com proteção contra os raios ultravioletas. Saí de lá meio assustado, fui correndo para a internet e achei uma marca alemã chamada ZEISS. Todas as lentes da ZEISS já vêm com proteção contra os raios UV. Não pagaria mais nada por isso. Já vêm de fábrica. Então, o que eu fiz? Entrei no site, fiz um agendamento. É obrigatório fazer o agendamento porque a gente está em plena pandemia. E eles seguem todos os procedimentos, todos os protocolos de segurança. Na hora que eu marquei, eu já ganhei o cupom me dando um outro par de lentes, caso eu comprasse outra. E aí surgiu uma ideia legal na minha cabeça. Cheguei na loja, fiz o meu teste. Meu óculos não tinha proteção. O vendedor me falou, Rogério, é muito importante isso. Hoje, 80% dos óculos no Brasil não tem proteção. Todo mundo pensa que é só importante usar óculos escuros. Na realidade, não. As lentes claras também você tem que ter uma proteção, que é o que a gente mais usa. Falei, caramba, isso aí eu não estava sabendo. Então, eu aproveitei que tinha o meu voucher para mais um par de lentes e fiz dois. Esse que eu estou usando até agora, para eu enxergar de longe. E um outro, porque eu enxergo muito bem de perto, um outro sem grau, gente. Para me proteger dos raios do computador. Então, isso para mim foi sensacional. Me sinto hoje muito mais seguro. Entre agora no site que está aqui, ou pelo QR Code. Faça o seu agendamento e não brinque com a sua saúde ocular. Eu, que estou muito protegido e bem preparado para encarar as minhas próximas viagens. E mostrar esse mundão maravilhoso para você, através dos meus olhos. Bem próximo aqui ao Monumento do Empurra, eu encontro um outro monumento. Que é o maior da cidade de São Paulo, com 72 metros de altura. Que é o Obelisco Mausoléu dos Heróis de 1932. É o símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. Um lugar muito interessante para visitas, que infelizmente está fechado. Então, nesse programa eu vou conseguir só mostrá-lo de fora. Mas, na série que vai começar, mais para frente, lá no YouTube, você vai poder ver a história direitinho desse mausoléu. O Obelisco foi inaugurado em 9 de julho de 1955, em homenagem à Revolução que começou no mesmo dia. 9 de julho, só que de 1932. Agora, olha só que interessante. Se eu pegar a base aqui do Obelisco, eu tenho 9 metros quadrados. 9 é o dia. Se eu olhar lá em cima, a base, 7 metros quadrados. 7 é o mês de julho. E ele fica numa praça que tem 1932 metros quadrados. 9 do 7 de 1932. Você não tem ideia do sol que está fazendo aqui hoje. Está um calor infernal e eu estou muito feliz porque eu comprei meus óculos lá nas AIS e eu estou protegido contra os raios UV. Me sinto bem, mas seguro agora e tranquilo em relação à minha saúde ocular. Museu de Arte Moderna de São Paulo, Assis Chateaubriand, ou conhecido carinhosamente como MASP, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade de São Paulo. O edifício é considerado uma obra máster da arquitetura brutalista. O seu vão tem 70 metros e é o maior que nós temos por todo o Brasil. Sua coleção é muito rica, principalmente de arte ocidental. É considerada a maior de toda a América Latina. O museu foi inaugurado no dia 2 de outubro de 1947, mas está nesse lugar desde o dia 7 de novembro de 1968. O MASP, com certeza, é um dos maiores ícones da cidade de São Paulo. O MASP, com certeza, é um dos maiores ícones da cidade de São Paulo. E o que você faz? Olá, família. Boa tarde a todos. Prazer, Alex Strit. Sou músico, rapper. E estávamos conversando aqui sobre curiosidades do MASP. Aí eu lembrei de um fato que década de 70, dentro das manifestações estudantis da época e tal, aqui sempre foi um grande foco das manifestações também. Paulista não tinha a fama de ser a central do dinheiro paulista, né? Mas aqui foi palco de muitas manifestações, algumas até sangrentas, diga-se. Mas fora isso, além de ser uma linda obra arquitetônica, certo? Ter o acervo renascentista, mano, mais rico do país, ouso dizer que, mano, só perde pro Louvre, aqui sempre foi e sempre é palco de manifestações, tanto culturais quanto de protesto. Tanto que todo mês sempre tem alguma coisinha aqui. Indico vocês a comparecerem. Me fala do teu trabalho, cara. Nem te encontro no seu CD. Bom, diretamente comigo. Prazer, Alex Strit. Com esse CD eu tento pagar minha faculdade. Certo. Porque é claro que eu pretendo me tornar um chefe. Sério? Eu quero olhar pra cara do Jacaré e falar, você quer tom perro na comida? Toma tom perro depois. E eu quero ir no seu restaurante assim que você abrir, cara. História bonita de vida, meu. Morador de rua. Ex-morador de rua. Ex-morador de rua. Eu morei muito aqui embaixo. Olha, gente, sai pra tudo. Tenho uma carreira hoje fazendo faculdade. Irmão. Muito prazer. Bom, eu me orgulho de gente assim, gente. Fico muito feliz de ver um brasileiro lutando. E agora aproveita o público. Ajude um preto entrar na faculdade. Aqui, Alex Strit. Quanto custa? O que Deus tocar no seu coração. Então vamos mandar pra ele uma graninha aqui pra facilitar a vida dele. Valeu, galera. Obrigado, Alex. Valeu. A cidade de São Paulo tem cerca de 100 bairros divididos em 5 zonas. Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. E dentre esses bairros, eu gosto muito do que é chamado Vila Madalena, onde nós encontramos bares, restaurantes e um comércio muito variado. E entre as várias ruelas que se encontra aqui no bairro, nós temos um lugar que já se tornou até um ponto turístico aqui da cidade de São Paulo, que se chama O Beco do Batman. Desde 1980 foi feito um grafite aqui desse personagem da DC Comics e desde então o lugar começou a se tornar uma galeria, uma grande galeria a céu aberto. Não existe mais a pintura desse Batman original, mas a gente pode encontrar um aqui, inclusive com o nome Beco do Batman aqui e alguns outros e tanto a figura dele como o símbolo dele espalhados aqui por todo o Beco. Gente, é muito legal você andar por aqui, parece que você está atravessando uma grande revista em quadrinho. Tchau, tchau. Olha, essa é mais uma que a gente encontra aqui, o Batman e o nosso Rei Pelé. Uma dica legal é você vir durante a semana aqui se você puder, porque é bem mais tranquilo, você pode tirar mais fotos. Agora, se você gosta de ver artesanato, feira na rua, tem direto, feira eu digo de artesanato, tem bastante aqui no final de semana e você pode curtir bastante esse lugar. Não é fácil estacionar por aqui, mas existem estacionamentos ao redor, que você pode andar em três, quatro, cinco quadros no máximo e vir visitar tranquilamente o Beco do Batman e os restaurantes que tem aqui por perto. Muito legal essa oportunidade que eu encontrei aqui. Estou com um homem que o nome dele é até tecnológico, Onurbi. Firmeza, galera, estamos juntos aí no movimento do grafite há vinte e poucos anos. O Onurbi nada mais é que Bruno, ao contrário, assim, mas tem a ver tudo com a estética do urbano, né, da arte de rua e desse segmento que eu adoro tanto e que eu sou autodidata, né, aprendi aí, aqui no Beco do Batman. Cara, isso se chama talento. Isso se chama talento. Velho, pra montar uma parede dessa como você tá fazendo aqui, quantos dias? Cara, normalmente, assim, se fosse um trabalho de rua mesmo, assim, com o nosso material na correria do dia a dia, você tenta matar em um dia só. Nesse caso é um projeto um pouco maior, é uma galeria que tá surgindo aí pra trás, que é a Ziv Galeria no Beco do Batman. E daí, meu, eu tô com um pouco mais de suporte, um pouco mais de tinta, mas crê que em uns quatro dias aí tá no jogo já. Cara, isso é muito rápido, eu acho que demora ali um século pra fazer isso aí. Onde a gente acha o teu trabalho e você nas redes sociais pra poder dar um like lá dessas coisas bonitas? É isso aí, agora eu tô só no Instagram, já tive Flickr, né, veinho, mas agora tamo no Instagram, Onurbi Paz e tamo junto com a Ziv Galeria aí, ó, mandando brasa. Mano, valeu, velho, bom trabalho, viu? E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a minha rotina de gravação e também aí desse pequeno aperitivo do que será o Giro pelo Brasil. Então se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e principalmente compartilha ele com seus amigos. É hora também de você seguir as minhas redes sociais, o canal do YouTube e ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Não se esqueça de Camiseta do Louco lá na loja virtual, tá bom? E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Um louco por viagens.